O que é a idolatria? Neste capítulo, Moisés adverte o povo contra o perigo de idolatria e dos falsos profetas e exorta-o a acabar rapidamente com toda a eclosão deste mal, de onde quer que ele venha. O indivíduo ou grupo que tentou ao povo de Deus a praticar idolatria deve ser apedrejado até a morte, seja um profeta, parente próximo ou uma comunidade. Além disso, não se deve seguir um profeta que encorajou as pessoas a praticar idolatria, mesmo se um milagre fosse realizado, que ele houvesse predito. Tal pessoa era um falso profeta e deveria ser morto. Mesmo se um parente próximo seduzisse sua família para praticar idolatria, ele também deveria ser morto. É importante enfatizar, um milagre realizado não seria suficiente para acreditar em um profeta que motivou pessoas à idolatria. Os homens perversos do verso 13 eram pessoas desprezíveis ou filhos inúteis. Qualquer grupo que instigasse o povo da sua cidade a se afastar de Deus para ir atrás dos ídolos deveria ser morto, junto com os habitantes daquela cidade, e a cidade deveria ser queimada. Talvez você pense, que orientação dura. A verdade é que nada é pior do que ideias que nos afastam do nosso Deus. A mesma punição fatal deveria ser aplicada a tanto uma cidade israelita e idólatra, quanto as cidades cananeias, isto é, a destruição total. Deus não é parcial. Ele lidará severamente com o pecado, mesmo entre seu povo escolhido. Mas seus motivos são diferentes. No caso de uma cidade judaica, sua motivação seria a disciplina paterna, a fim de corrigir a nação. Amigos, quando nos afastamos de Deus, não somente ferimos seu coração, mas também causamos danos terríveis para nós mesmos. Porque viver longe do Pai Celestial causa danos irreparáveis à nossa identidade como filhos e filhas. Hoje, Deus convida você a meditar a cada dia em sua palavra, pois ela é a fonte da verdade e da vida. Que a sua fé possa estar firmada na promessa que Cristo fez ao morrer na cruz, para nos livrar de todos os pecados. E que possamos lembrar que todos aqueles que estão contrários aos mandamentos e ensinamentos do Pai Celestial e que estiverem pregando o Evangelho falso e enganador, serão julgados por aquele que é dono da verdade, o Pai de amor. Ainda há tempo de nos aproximarmos do nosso Deus. Ótimo dia para todos nós! Ainda há tempo de nos aproximarmos do Pai Celestial.